Então, nós declaramos aberta essa presente audiência pública, onde iremos discutir a implantação do corredor preferencial na Avenida T63. O primeiro desafio para o aperfeiçoamento do desempenho urbano das cidades, na forma de torná-las mais justas, humanas e democráticas, é saber como estabelecer uma relação de cumplicidade entre o cidadão e sua cidade. O planejamento e gestão municipal devem ser concebidos fundamentalmente como um processo político, onde as decisões devem ser buscadas de forma democrática e participativa. É imprescindível reconhecer que o planejamento das cidades não está restrito ao ordenamento territorial no uso do solo, mas também inclui o bem-estar da população que nele habita. A cidade não é propriedade particular, nem responsabilidade isolada do prefeito, dos vereadores ou de órgãos e entidades que detêm o poder político e econômico. Ela é patrimônio e responsabilidade de todos que nela vivem. Cada cidadão tem direitos e deveres a serem respeitados, que precisam ser claramente determinados de forma coletiva. O planejamento urbano deve levar em conta os interesses da sociedade como um todo, para que todos compreendam a necessidade das ações que têm respaldo no plano diretor de transporte, discutindo os impactos, minimizando os prejuízos e defendendo as medidas mitigatórias. O objetivo principal de uma audiência pública como essa é escutar o cidadão, e escutar todos que, de uma forma ou de outra, estarão sendo envolvidos na implantação, no caso dessa audiência, do corredor preferencial da T63. Os limites de uma audiência pública são as leis contidas do plano diretor. Nós sabemos que o plano diretor é um conjunto de leis que orienta o processo de planejamento urbano de um município, nas suas diversas áreas e que devem ser cumpridas pela administração pública, além de condicionar as novas leis. O plano diretor vem da Constituição Federal. A Constituição Federal atribui ao poder público municipal o papel de condução da elaboração e da implementação do plano diretor, que deve propiciar a instauração de um processo de planejamento e gestão continuada do município. Sabemos que esse processo deve se dar de forma compartilhada, com a participação efetiva da sociedade organizada, da iniciativa privada e das diversas esferas de governo. Nosso plano diretor de Goiânia foi elaborado em 2007, e nele consta a criação de corredores exclusivos ou preferenciais, que é o caso deste da T63. Segundo o plano diretor, esse tipo de corredor preferencial é diferente do corredor exclusivo. Os corredores exclusivos são vias dotadas de faixas de tráfego para circulação de ônibus, que só admitem o ingresso de outros veículos em locais específicos para acesso aos lotes ou conversão à direita. Já os corredores do tipo preferenciais, que é o caso da T63, admitem a circulação de outros veículos, porém com prioridade à circulação de ônibus. Ainda segundo o nosso plano diretor, estão previstos seis corredores exclusivos, os tipos da Avenida Anhanguera, e dezesseis corredores preferenciais, como da T63. Na T9, por exemplo, está previsto um corredor exclusivo. Diante dessas constatações, eu tenho algumas perguntas a fazer. Primeiro, que tipo de corredor preferencial será construído na T63? Como é esse corredor? Como está previsto o calendário de obras, levando em conta a possibilidade da população local assimilar e poder discutir a implantação desse corredor, que já está previsto em lei, no caso, o plano diretor? Terceiro, quais são as medidas compensatórias ou mitigatórias para atenuar os prejuízos durante a fase de implantação? Isso foi alguns questionamentos que nós temos em relação à implantação desse corredor. Nós vamos passar, como objetivo da audiência pública, é ouvir o cidadão, discutir as partes interessadas. Nós vamos passar também a palavra, não só para os que compõem a mesa, como também, em seguida, a palavra será aberta a todos que quiserem perguntar, se manifestar, enfim, todos terão direito à palavra e à discussão nessa audiência pública. Antes de passar a palavra, porém, eu quero destacar, agradecer a presença de algumas autoridades presentes nessa audiência pública, como o secretário especial da região metropolitana, Adão Pereira de Moraes, meu querido amigo Adão da Feira, muito obrigada, quero agradecer ao Jocelino Laranjeira, representante do CREA, Jocelino, muito obrigada pela presença, o Fausto Henrique, representando a Secretaria Municipal de Fiscalização, obrigada, Clever Marques, representando a Secretaria Municipal de Habitação, meu querido Vaguinho, obrigada, Zacarias Eduardo Neto, representante da Comurc, obrigada pela presença, Domingo Sávio, meu amigo da CMTC, coordenador de corredores preferenciais, obrigada, Romero de Oliveira, proprietário da Eletrotensão da T63, obrigada, Romero, José Martins da Silva, proprietário da JN Frios, também está presente, Wilson Cardoso Passos, gerente do Caldo 24 Horas da T63, Vilzonei da Silva, gerente do Caldo 24 Horas também da T63, o Romero Borges de Sá já foi... É outro Romero? Romero Borges de Sá, comerciante da T63, ah, tá, Miguel Carlos, chefe de gabinete da SMT, João Paulo Pereira, representando o controlador-geral do município, Edberto de Castro Dias, obrigada, e Célia Maria, representante da AMA, obrigada pela presença. Ah, tá, eu quero também chamar para compor a mesa, o presidente do Sindicato do Comércio, varejista do Estado de Goiás, José Carlos Palma Ribeiro, sim de loja, ficar aqui, tá, jóia. Muito obrigada. E a secretária da SMT, para compor a mesa com a gente. Tá aí, não tá? Obrigada. Bom, vamos iniciar, eu vou passar primeiramente a palavra, para o secretário de Estado de Desenvolvimento, doutor Silvio Silva Souza, representando o senhor governador Marconi Perino. Só para informar, cada um da mesa, dez minutos com a palavra. Tu, bom dia a todos, eu quero agradecer a oportunidade, há tempos eu não vinha numa audiência pública tão qualificada, né? Tanta gente do setor, tanta gente de peso, então, eu quero poder cumprimentar toda a mesa, e me permitam fazê-lo em nome da vereadora Tatiana, e do Evaristo, que eu acho que representa bem todo o staff de negócios e business, e representantes comerciais e sindicatos. O Evaristo é uma figura, com certeza, é um catalisador na área, na parte de negócios em Goiás. Então, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, cumprimentando o Evaristo, e todos os meus colegas. E quero cumprimentar o meu colega de Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, o Virajar Abud, que temos trabalhado juntos aí nessa questão do sistema de transporte em Goiânia. Bom, vereador, eu acho que é de extrema importância esse tipo de encontro, nós, enquanto sociedade, nós temos que buscar soluções para a cidade. Nós escolhemos Goiânia para viver, escolhemos Goiânia para ter os nossos negócios, escolhemos Goiânia para fazer dela a cidade onde nós passamos a maior parte do nosso tempo e resolvemos a maior parte da nossa vida. Seja comprando algo, vendendo algo, construindo algo, andando pelas ruas. Bom, eu, na semana passada, eu tive uma reunião em São Paulo, eu fui convidado a fazer parte de um fórum internacional chamado Cidades Inteligentes, ou Smart Cities. A Fundação JP Morgan e a PricewaterhouseCoopers, eles estão fazendo há mais de 15 anos diagnósticos e radiografias dos problemas das cidades e aquelas cidades que estão adensando. Nós vivemos hoje, por incrível que pareça, num dos principais eixos de desenvolvimento do mundo. O eixo Goiânia-Brasília, ele vai se tornar, nos próximos 25 anos, talvez entre as cinco megalópolis. Essa região tem uma perspectiva de crescimento, e o Evaristo pode confirmar isso. Nós temos hoje uma perspectiva de crescimento muito grande nessa região. E a região metropolitana de Goiânia, dentro de toda essa característica da malha urbana, ela é uma das que tem uma das maiores perspectivas de crescimento no país. Então, nós temos claramente alguns problemas. Nós temos hoje uma lógica 100% carro, que é uma lógica que está sendo abandonada já na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, e sendo permeada pela lógica automóvel e transporte coletivo. Então, assim, nós temos alguns enfrentamentos, como cidadãos e como gestores públicos. Que enfrentamento é esse? Como entregar para a população, de modo geral, um transporte público de qualidade, sem prejudicar a liberdade individual de ir e vir daqueles que possuem automóveis. Então, é o seguinte, isso nos leva a buscar soluções. E essas soluções, via de regra, elas provocam mudanças. Particularmente, eu falo isso por mim, como goiano, como goianiense, nascido aqui. Nós temos, via de regra, um provincianismo, ora positivo, ora negativo. Positivo, quando nós nos abrimos a algumas mudanças e temos capacidade de assimilá-las. Negativo, quando nós somos resistentes a mudanças e que essas mudanças podem provocar bem-estar para o coletivo e não somente para indivíduos ou para pequenos grupos. Então, a discussão de um corredor preferencial, ela não é só a discussão de um corredor preferencial, ela é a discussão de um sistema de transporte. O sistema de transporte de Goiânia, ele é um dos mais modernos, dos mais inovadores, dos mais complexos do país. Nós temos um transporte integrado, praticamente 100% integrado, nós temos tarifa única em toda a região de Goiânia, mas nós temos hoje, e quem anda de carro pela rua e quem anda de ônibus pelas ruas de Goiânia vai perceber que existe uma certa selvageria na disputa de espaços entre o carro e o ônibus. Como é que o carro anda pela cidade? Via de regra, ele anda com um passageiro. 90% ou mais é um índice muito grande de veículos que andam com um passageiro somente. Isso é o transporte extremamente individualizado. E é a nossa lógica. Nos últimos anos, desde o Plano Real, desde o Fernando Henrique Cardoso, com a ampliação da renda do brasileiro, houve uma redistribuição melhor, nós tivemos ganhos potenciais na nossa capacidade de compra. E a primeira coisa que nós queremos comprar, eu pergunto a vocês, qual a primeira coisa que você quer comprar quando sobra um dinheirinho? As pessoas querem comprar um carro. E com toda a razão... Dessa forma, nós não vamos conseguir aglutinar. Então, é o seguinte, quando acontece, nós queremos comprar o carro. Com a compra do carro, o que nós fizemos? Nós adensamos as cidades. Como nós tínhamos um sistema, e aí eu volto à questão que foi colocada, como nós tínhamos um sistema que vinha funcionando, de certa maneira, em pequenos grupos que dominam o sistema de transporte, e que vinham funcionando dessa forma, desde antigamente, de certa forma, até um monopólio, quer dizer, era entregue para a população, aquele serviço que essas pessoas achavam que era bem. Para isso, nós criamos um colegiado, um ambiente institucional chamado Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Lá atrás, muita gente se ofereceu para resolver o problema do transporte na cidade. Teve gente que falou que era em três meses, que era em seis meses, que era em um ano. Na verdade, o transporte coletivo da cidade, ele é modo contínuo. Nós não vamos resolver isso do dia para a noite. Nós vamos resolver estartando processos. Então, é preciso implantar novos modais, é preciso abrir novos corredores de integração, porque é o seguinte, nós falamos que não funciona, aí nós não usamos. Se nós não usamos, não funciona. Será que não funciona porque nós não usamos, ou nós não usamos porque não funciona? Quer dizer, é um ciclo, é um ciclo. E nós, e nós, como cidadãos, nós temos que nos organizar e exigir o transporte público de qualidade. Para isso, a Câmara, por exemplo, tem exigido das operadoras, tem criado regulamentos que elas precisam cumprir. Nós temos a CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que é a entidade fiscalizadora desse processo. Agora, nós temos algum resquício que vem. Nós somos um país com uma democracia muito recente, nós não temos, muitas vezes, essa coisa de exigir, como cidadãos, como consumidores, como... Então, isso que a Tatiana está fazendo aqui, particularmente, gente, é um fórum onde nós temos que vir e buscar soluções. O que está sendo discutido hoje aqui é o corredor da T63, mas amanhã é o da 85, depois o da T9, depois o da T7, depois o da Independência, que fazem parte de um transporte metropolitano. Então, agora, concordo que hoje existe deficiência no sistema, mas ele está muito melhor do que 10 anos atrás. está muito melhor. Então, e tem várias perspectivas, em perspectiva, nós temos muitas propostas de melhorias. Essas melhorias, elas vão ser colocadas, não adianta, nós não vamos mudar do dia para a noite. Do dia para a noite, não se faz nada em uma cidade como Goiânia. São Paulo, para vocês terem uma ideia, a primeira pedra fundamental do metrô foi lançada junto com Barcelona. São Paulo hoje tem 58 quilômetros de metrô, Barcelona tem 302. Então, quer dizer, é necessário investimentos, é necessário que haja gestão compartilhada, Ministério Público, Tribunal de Contas, Estado, União e Municípios. Então, tem que ser gestão compartilhada. Se nós não fizermos isso dessa maneira e cada um quiser defender apenas o seu quinhão, nós não vamos para lugar nenhum. Nós colocamos a Secretaria à disposição de vocês, colocamos a Câmara Deliberativa e, com autorização do meu amigo Birajara, a própria CMTC, à disposição de todos vocês para essa discussão. Muito obrigado, Tatiana, muito obrigado a todos. Obrigada. Eu queria só, a título de informação, quando nós formos liberar a palavra para todos se manifestarem, cada um vai usar esse microfone, daqui a pouco nós vamos iniciar iniciar as inscrições, porque tudo o que é dito fora do microfone, os meninos falaram que não conseguem, não aparece o som. Então, quando abrirmos a palavra, todos poderão, no microfone também, todos vão se manifestar, fazer suas perguntas, dúvidas, essa audiência é para isso mesmo. Eu quero só também registrar a presença. São várias pessoas que chegaram, tem, representando a vereadora Cristina Lopes, Maria Jorge, o Murilo Pereira Faustino, imprensa do Cinde Lojas, Luciana Delfino, secretária executiva do Cinde Lojas, o Borges, chefe de gabinete do vereador Antônio Shoa, Valdivino Gonçalves da Silva, da Eletro Cubas, da T63, inclusive sou sua cliente, viu, Valdivino? Silvana Fonseca, representante, assessoria de imprensa da Cinde Lojas, ferragista nova opção da T63, Roberto Barroso Martins, obrigada, Joana Dark, assunção da gabinete do vereador Bernardo do Cais, Vânia do Carmo e Silva, proprietário da Mosaico, da T63, Fabiana Burquerque, também do gabinete do vereador Bernardo do Cais. Quero agradecer muito a presença e considerar-se da mesa a senhora Vânia Alencastro Veiga, representando a senhora Alenir, presidente da CIEG. Infelizmente, a nossa mesa, o espaço físico é pequeno, mas, por favor, sinta-se parte dessa mesa. A nossa promotora de justiça, Alessandra Aparecida de Mello Silva, muito obrigada, sinta-se, por favor, também parte dessa mesa, vocês também terão o mesmo tempo da mesa, ela é coordenadora do Centro de Apoio do Consumidor, a promotora Alessandra. Quero também... Bom, esse aqui eu já registrei. Bom, gente, então agora vamos passar a palavra para o senhor Ubirajar Abud, que é o presidente da CMTC. E aí a discussão vai ficando, cada um vai colocando aí as suas opiniões e os prós e os contras desse corredor. Então vamos passar agora para a CMTC fazer a sua explanação. Dez minutos. Obrigada.